Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo, trata-se de Voxel Tycoon, foi um jogo que nos foi presenteado pelo nosso querido membro Samuka, ele presenteou o jogo para a gente, o jogo está em Early Ex, acabou de sair, acho que no dia 15 agora ele saiu, é um jogo interessante, tem umas mecânicas que eu diria que são interessantes, a gente vai tentar conferir aqui nesse primeiro episódio, mas é um jogo que está meio salgadinho, está quase R$50 para um jogo que está em Early Ex, um jogo que tem esses gráficos aqui que ele tem, ele ainda não está completo, eu acho que R$50 seria o preço full desse jogo, eu posso estar errado, mas é um pouquinho salgado, mas se você quiser experimentar, eu vou deixar linkado aí na descrição o link da Steam para comprar o jogo, para quem quiser, e vamos lá, vamos dar uma olhada, vou criar um novo jogo aqui, está no novo jogo, ele dá algumas configurações iniciais para a gente aqui, a moeda a gente pode escolher, estava jogando em euro, mas eu vou trocar para dólar, vou trocar para dólar, nome da empresa aqui, vamos colocar, Samuca Corporation, Samuca Corporation, homenagem ao Samuca, presenteou com o jogo, aqui você pode escolher várias opções de dificuldade, vou deixar tudo no padrão, para vocês verem como é que é o início, o início é bem aleatório, então às vezes você tem que dar um pouco de sorte, mas assim, não precisa ter sorte no jogo, você consegue sempre lidar com o que, eu vou desligar o tutorial, você consegue sempre lidar com o início que lhe é dado, a partir do momento que você entende como o jogo funciona, todo jogo é assim, independente da dificuldade, você sempre tem um caminho para seguir que você vai conseguir, beleza, vamos lá, vamos começar aqui, aí você me pergunta, pô Marcelo, o que é Voxel Tycoon? Voxel Tycoon é aquele jogo de fábrica que a gente já conhece, que você tem que pegar material, levar para um lugar para processar esse material, e depois, tecnicamente, pegar esse material que você processou e levar para outra fábrica, para processar um outro material, e assim vai, isso é o que a gente conhece de todos esses jogos de fábrica, só que nesse jogo aqui, a ideia é que você pegue esse material que você processou e você entregue ele numa cidade para o bem dessa cidade, para o crescimento dessa cidade, e como é que isso funciona? O crescimento da cidade, ele é aleatório, ele é bem aleatório mesmo, para falar a verdade, tanto é que vocês estão vendo aqui que foi feita uma ponte aqui, uma rampa aqui sem necessidade nenhuma, ele joga você aqui, bevindo a região de Port Washington, esse é um bom lugar para fazer negócio, procure por depósito de recursos para iniciar mineração, por veículos e suprir demandas da cidade, quando estiver pronto, crie produtos mais complexos, pesquise novas tecnologias, e expanda Samuca Corporation para outros territórios, boa sorte, Por que eu coloquei Samuca Corporation? Porque a gente não é o prefeito de uma cidade, nós somos, como é que eu posso dizer, o presidente de uma grande indústria, que ela comanda as entregas de produtos, deixa eu pausar o jogo aqui, que ela comanda as entregas de produtos nas cidades, então você pode ver que a gente começa aqui com 3, 4 cidades aqui no meio, é a primeira vez que eu começo com 4 cidades, para falar a verdade, a primeira vez que eu comecei, essa aqui está fora dos meus eventos, toda vez que eu comecei, eu comecei com 3, beleza, começamos com 4 cidades, pode ver que cada cidade é independente, e cada cidade tem uma demanda, deixa eu apertar conseguir aqui, cada cidade tem uma demanda, então aqui em Boseman tem uma demanda de minério de ferro, está vendo? Aqui tem uma demanda de madeira em Port Washington, aqui em Huntington Beach tem uma demanda de minério de ferro também, e aqui em Vice City, olha aí, tem uma demanda de carvão, tá Marcelo, mas e aí, como é que o jogo funciona? É, como eu falei, você entrega os produtos que a cidade demanda, está vendo aqui, e conforme esses produtos vão sendo entregues, a cidade vai pagando para a sua empresa, você começa a ter lucro através da entrega de produtos para a cidade, e conforme os produtos vão entrando na cidade, a cidade vai crescendo de maneira procedural, é completamente aleatório, talvez haja uma maneira de você controlar o crescimento da cidade, fazendo ruas em locais determinados, para que depois você desconstrua a rua e a cidade cresça, talvez seja possível isso mais para frente, isso aí só vai depender de vocês, para a gente ver uma série um pouco mais longa desse jogo, mas a primeira dica que eu dou para vocês, procurem um recurso que tenha demanda perto de uma cidade, por exemplo, o nosso minério de ferro, ele está lá embaixo, essas aqui são as outras regiões em volta, dá para comprar, quando você clica aqui na cidade, você consegue ver o preço dela aqui, essa aqui é um milhão, aí você fala, Marcelo, mas a gente começa com 750 mil, é, a gente começa com 750 mil, mas é 750 mil de imposto, de imposto não, desculpa, de empréstimo, isso aqui é emprestado, esse dinheiro aqui, então a gente tem que pagar esses 750 mil para o jogo, então, é, por mês aqui, a gente vai ter um juros, que vai ser cobrado, mesmo que a gente não pague, tá, esses juros vai ser cobrado, essa taxa de juros depois ela some, que você paga o empréstimo, beleza? É, o que mais? Vamos ver, as cidades ficam em volta aqui, essa aqui é a HUD, é uma HUD bem simples, tá, aqui em cima são controles de câmera, aqui são as notificações do jogo, aqui é o tutorial e as opções de menu, aqui embaixo é a área de pesquisa e a velocidade, aqui são todas as suas áreas de construção, onde é dividido por indústria, estradas, trilhos, esteiras, né, que a gente ainda não tem, né, parte de modificação de terreno e outros que é para você ver a informação do objeto, você clica aqui na lupinha aqui e ela mostra as informações dos objetos, é, não acho que não... aí, é que está liberado já, é que se eu tirar aqui, aí eu não consigo mais clicar, né, é que já estava liberado, está vendo, se eu clicar aqui não vai na prefeitura aqui, de Vice City aqui, aí não aparece nada, mas se eu ligar aqui a lupinha de volta, aí você pode ver as informações, beleza? E aqui a ferramenta de desconstrução, né, que provavelmente é uma das ferramentas que você mais usa no jogo, depois do early game, tá, porque aí você começa a desconstruir as coisas, que é bem caro desconstruir no jogo, para você desconstruir uma casinha pequena aqui, 39k, você desconstruir uma casinha pequena, ó, 29,250, então toma muito cuidado quando você for construir dentro da cidade, para você não tomar uma paulada aí no seu orçamento. Então como eu estava falando, a primeira coisa que você tem que fazer no jogo é procurar um recurso, que nem por exemplo aqui tem carvão, tá, os recursos são finitos, tá, tem mod já no jogo para você deixar o recurso infinito, só procurar na Steam, no Workshop, né, mas aqui por exemplo tem 203k de carvão, né, e tem uma cidade aqui perto que demanda carvão, né, que é Port Washington, ela também demanda ao mesmo tempo madeira, se a gente for procurar onde está a madeira, a madeira está aqui, ó, está um pouco mais longe. Você pode ignorar uma demanda? Sim, você pode ignorar uma demanda, se você ignorar uma demanda, o negócio vai falir na cidade, tá, por exemplo, se eu ignorar entregar madeira aqui, ele vai me dar alguns avisos no jogo, e esse negócio vai acabar falindo, porque não tem matéria-prima, né, foi o que aconteceu com muitas empresas aí na pandemia, né, muitas empresas faliram, porque não conseguiam produzir, né, elas tinham os funcionários, tinha tudo, tinha o tempo, mas não conseguia produzir, porque não chegava a matéria-prima, então é a mesma coisa. Tá, Marcelo, mas e aí, como é que o jogo começa? Vamos lá. O jogo começa com você construindo a sua primeira mina, e aqui a gente vai colocar uma mina de carvão, né, ela pode ser colocada em qualquer área, que ela encoste em um quadradinho que tenha carvão, tá, é, os preços vão mudando, porque tem árvores embaixo, como eu falei, tudo que você desconstrói, você toma uma pauladinha aí nos recursos, então eu vou colocar essa mina mais ou menos aqui, ó, eu vou gastar 10 conto para tirar uma árvore que tem embaixo, né, cliquei, aí, a mina de carvão, deixa eu tirar a pausa aqui, né, para a gente não perder a continuidade do jogo. A partir do momento que a mina de carvão é colocada, ela já começa, ó, tá vendo, a puxar o carvão, tá, ok, como é que eu levo isso aí? Aqui na parte de estradas, você tem, aqui a parte de, é, terminais, dentre esses terminais tem um terminal de carga, tá, você pode optar no início do jogo, tanto pelo terminal de carga, quanto você pode optar pelo estação de carga aqui, ó, estação de carga ferroviária, tá, é, eu acho que é essa que eu vou usar, aqui no começo do jogo, eu já usei a de carga de caminhão, tá, talvez a gente use numa outra cidade ali, mas eu quero começar com essa de carga, é, ferroviária, porque eu ainda não testei, eu quero ver como é que funciona essa mecânica no jogo, é, tá vendo ali que fica azulzinho, a mina ali, conforme eu vou me movimentando, tá vendo, ela vai mudando, ela vai mudando, e aí você pode colocar na distância até ela ficar azul, eu não sei se tem alguma diferença, eu acredito que não, tá, eu acredito que não, você colocar longe ou você colocar perto, desde que você coloque na distância que fique azul ali, você já começa a puxar recursos, tá, aqui ó, já tá marcando ali que tem, é, 17, 18 de carvão, tá vendo, ela tá puxando, o outro, puxando não, ela tá mostrando o carvão que tem disponível na mina, já tá disponível aqui pra mim, se eu clicar, onde é mesmo que eu clico pra ver as informações de, de logística, eu não lembro onde é, mas eu acho que é quando eu for colocar o trem, tá, nossa estação tá pronta ali, tá, e aí, o que você tem que pôr agora, Marcelo? Agora você tem que construir o trilho, né, porque você tem que fazer outra estação pra receber esses produtos, e onde que eu tenho que colocar essa estação? Eu tenho que colocar essa estação, por exemplo, aqui ó, ao alcance, deixa eu colocar aqui, vai dar ruim, né, tentar pôr ela, é que assim, depois, é o que eu falei pra vocês, depois você tem que tomar cuidado com a desconstrução, né, que você vai ter que fazer em volta dessa cidade, então toma muito cuidado onde você vai pôr, depois você pode se complicar aí pra desconstruir as coisas, né, vou colocar a estação aqui, e aí, no final, eu não sei se realmente precisa, tá, mas, é, eu acho que é interessante colocar um depósito no final, e um depósito na outra ponta aqui, ó, um depósito aqui na outra ponta, assim, tá vendo que ele pluga ali automático, né, quando ele tá vendo, o trilhozinho ali mostrando ali que plugou, beleza, depois de plugado, eu vou construir um sistema de trilhos pra levar esse material até lá, tá, acho que tem, não sei se o trilho tem as mesmas opções de construção da estrada, deixa eu ver, é, ele tem sim, ó, você tem a opção de construir direto, que ele fica quadradinho assim, e você escolhe pra onde você vai, tá, o trilho vai na diagonal, a estrada não, tá, a estrada não vai na diagonal, beleza, e aí, quando você coloca aqui próximo de uma ponta, tá vendo, ele dá um snap ali, tem dois snaps, eu tenho esse snap que é atrás, que aí ele sai de trás ali, você pode começar já com uma curva, e tem esse snap na ponta, que você pode sair em linha reta, se você segurar o shift, ele não muda a direção, tá, o B você constrói pontos, só que é bem caro, né, com o B você constrói pontos, com o Z você diminui, com o X você aumenta a altura da ponte, tá, tá vendo, ela fica alta demais, dependendo da altura que você colocar, descer aqui de volta, aí descer aqui de volta, e com o T, volta aqui, e com o T você constrói túnel, tá, com o T você, mesma coisa, o X, o Z você desce, e o X você sobe, tá, e aí você pode construir seus túneis e suas pontas, aqui a gente não vai fazer, porque é muito caro, e a gente tem esse dinheirinho que tá no início aí, eu já tô com uma paulada no orçamento de 167 mil, então o que que eu vou fazer, eu vou plugar esse trilho aqui embaixo, né, como eu falei, se eu sair da ponta aqui, ele não me deixa, é, mudar a direção, mas se eu construir uma estradinha pra frente, e vier pra cá, tá vendo, aí ele já, já me permite já fazer, essa construção, então vamos tentar plugar esse cara aqui, infelizmente, eu vou ter que fazer uma curvinha aqui, não deu certo, então o jogo não permite que você, é, passe de um menu de construção, pro menu de desconstrução, automático, eu não sei porquê, tá, porque agora, pra eu tirar essa pontinha de trilho daqui, eu vou ter que desconstruir aqui, e aí eu vou pegar esse trilho aqui, e vou plugar ele daqui, e fazer isso aqui, beleza, temos uma conexão direta ali, né, agora, precisa de um trem, tá, tem uma opção no jogo, que você pode, é, lá nas opções do jogo mesmo, que você determina lá, se você quer que o trem, vai e volte no mesmo trilho, tá, se você tirar essa opção, você é obrigado a fazer um retorno pro seu trem, tá, pra ele poder, né, fazer o retorno, claro, né, mas no caso aqui, nas opções padrões, ele vem como normal, tá, é, vamos lá, tira aqui, e agora a gente precisa de um trem, deixa eu ver onde é que eu ponho o trem aqui, se eu clicar na estação, não tem opção nenhuma, se eu clicar no depósito, tá vendo, depósito de trem, aqui, comprar, beleza, eu não sei se eu precisava do depósito de trem lá na outra ponta, tá, eu acho que não, né, eu acho que eu acabei me confundindo, acho que não precisava lá na outra ponta, então, temos aqui algumas opções de trem, tem um trem aqui que ele vai a 70 km por hora, e gasta 500 kW, né, de energia, e aqui no caso ele gasta vapor, né, o peso dele 90 toneladas, classe dele zero, vagão de passageiros, esse aqui é vagão de passageiros, esse aqui é outro tipo de locomotiva um pouco mais lenta, né, vagão aberto para carregar a carga, e o vagão de plataforma para carregar a carga também, só carrega um pouco menos, esse aqui carrega de 8 em 8, beleza, aqui está marcado que o motor é energizado ou sem energia, tá vendo, sem energia ele vai mostrar para a gente só o que não usa energia, e aqui vai mostrar energizado, eu não sei como é que funciona o negócio do trem, para falar a verdade, tá aqui, comprar, né, o trem está lá dentro, se eu ligar aqui o trem já sai, né, só que eu vou clicar no trenzinho aqui, ó, e ele mostra para a gente algumas opções, então eu vou adicionar aqui uma parada no trem, né, que vai ser essa daqui, ó, essa vai ser a primeira parada do trem, certo, vai ser uma parada de carga, beleza, e aqui eu vou adicionar outra parada no trem, que é lá na outra ponta, aqui, que é uma parada de descarga, certo, beleza, temos aí uma situação já que o trem está aguardando para sair, Marcelo, por que eu vou colocar para carregar tudo, tá, e descarregar tudo, Marcelo, por que o trem ainda não está saindo, porque eu não liguei ele, tá, eu vou ligar esse trem, ó, o trenzinho saiu ali, na moralzinha, e ele vai tentar, deixa eu pausar aqui o jogo, e ele está indo lá buscar recursos, ele deveria sair daqui com recursos, né, só que faltou eu completar o trem com os vagões, beleza, então eu vou clicar no trem aqui de novo, acho que tem uma opção aqui que a gente manda ele de volta, ignorar, aqui ó, mandar para o depósito, para cá, beleza, vou desconstruir aqui esses daqui, vamos ver se ele volta daqui mesmo, onde ele está, parou, voltou para o depósito, beleza, e aqui agora eu vou comprar os vagões, né, eu quero esse vagão aqui que carrega 8, 15k cada um, o meu dinheiro já onde está, 430 mil, então eu vou colocar aqui um vagãozinho, mais um vagãozinho, 2, mais um vagão, 3, mais um vagão, vamos começar com 4 vagões, beleza, está com 4 vagões, acho que eu tinha que ter montado o trem, né, acho que eu, peraí, 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 deixa eu cancelar isso aqui, cancela essa compra, eu vou ir nesse trem aqui agora, vamos reconfigurar aqui, está vendo, tem um negocinho de reconfigurar o trem aqui, então eu clico aqui, agora sim, vagões, 1, 3, 4 vagões, para começar, acho que está ok, né, 63k, ele vai carregar, vamos colocar 5, para ele carregar 40 de recurso, aí, 5 vagões, aplicar, beleza, agora nós temos o nosso trem, e agora eu vou fazer de novo as configurações dele de buscar material, então, adicionar parada, eu vou parar aqui e carregar, beleza, e vou adicionar mais uma parada, vou parar aqui e descarregar, agora sim, eu vou ligar o trem, eu não sabia que tinha que configurar o trem completo já, é a primeira vez que eu uso no jogo, e vou soltar a pausa, olha lá, bem, deixa eu acelerar o jogo, carregando, né, porque que eu coloquei 5 vagões, aqui carrega, é, ele carrega de material, eu acho que eu coloquei para carga completa, deixa eu ver aqui, aqui embaixo tem uma opçãozinha aqui, é a sua frota, né, nessa frota você pode ver o que você tem aqui, tem veículos e tem trens, né, aqui se eu clicar nesse trem, aparecem as opções dele, eu não coloquei para carregar full, vou deixar full aqui, tá vendo, para ele carregar, é, só quando tiver completo, tá lá, aí ele vai esperar, mesmo que não tenha ainda o produto, ele vai esperar carregar, para levar embora, aí ele vira ao contrário, vai para lá, mas se você quiser deixar seu jogo mais difícil, você tem essa opção de, de não permitir que o trem volte da estação, que ele faça esse movimento que ele fez aqui, olha lá, tá vendo, e aqui eu já comecei a entregar já, tá vendo, guardado lá, eu tenho 60, e, e a demanda aqui, eu estou com 20, de 120, tá, o valor do carvão, ele vai ir mudando, conforme eu vou fazendo entrega, mas até, até o ponto que eu joguei, eu não vi desvalorizar tanto, a ponto de não valer a pena, tá, eu não vi isso acontecer, tá, e aqui, a gente já começa a fazer as entregas, já na cidade, olha, olha que bacana, carregou, mais 9k, tá vendo, cada entrega dessa aqui, eu estou ganhando 9,600, e aí, aqui no meu orçamento, aqui, a gente já vê as mudanças, olha, custo de manutenção dos veículos, já virou o primeiro mês, já começa a mostrar para mim, eu ganhei 28 mil no mês passado, tá vendo, taxa de juros, paguei 7.500 de juros para o banco, ó, o total foi 380 mil que eu perdi, né, gastei 208 mil com construção o mês passado, a manutenção de infraestrutura, refere-se a estradas, trilhos, construções, tá, então, se você construir demais, acaba ficando muito caro, e com isso aqui, a gente já tem nosso primeiro sistema, olha, as entregas já estão ocorrendo já, tá, lembrando que cada entrega tem que ser feita numa estação, tá, depois, mais para frente, a gente vai poder controlar esses trilhos através de sinais, né, não é o intuito desse primeiro episódio aqui, esse primeiro episódio aqui é mais para mostrar para vocês como é que o jogo funciona, aqui a gente já está no lucrão já, tá, se eu largar o jogo aqui do jeito que está, o que vai acontecer? O carvão vai ficar verde, e esse outro comércio aqui, que é o comércio de madeira, vai começar a tomar uma paulada, né, vai começar a ficar sem madeira, e vai acabar falindo, então o que nós vamos fazer? Vamos focar nessa primeira cidade aqui, Port Washington, e vamos só ignorar as outras, tá, porque essa aqui está pedindo o minério de ferro, e o minério de ferro está aqui embaixo, se lascamos aí no minério de ferro, saiu lá embaixo, agora vamos fazer o seguinte, ó, aqui está pedindo carvão também, aqui também está pedindo carvão, então o que a gente pode fazer? a gente pode pôr outra, é, é, outra, estação aqui, e só aumentar, o, o destino que, de carga e descarga, desse trem aqui, só que tem que tomar cuidado com o que, porque se ele for para uma estação, e descarregar tudo, né, ele vai ficar sem nada, para descarregar na próxima, né, eu ainda não sei direito como funciona essa mecânica no jogo, mas, é, não é um bom momento para tentar aprender agora, né, depois eu vejo isso aqui, se vocês curtirem aí, a gente faz um próximo episódio, vendo melhor essa parte dos trens, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa entrega via caminhão, né, então aqui é o mesmo esquema, primeira coisa, ah, tá, esqueci de um negócio importantíssimo, é, é muito interessante, que a primeira construção que você faça no jogo, seja, aqui na parte da indústria aqui, ó, o laboratório, eu esqueci, completamente, olha que vacilo, o laboratório, ele custa 95.500, e é, você pode colocar ele em qualquer lugar na tela, tá, ele não precisa estar ligado, quer dizer, entre aspas, ele não precisa estar ligado em nada, porque tem algumas pesquisas que você vai precisar de recursos, né, carvão, ferro, aí depende da pesquisa, né, é, você pode colocar também ele próximo a um local onde você vai coletar as coisas, então eu vou pôr ele próximo aqui da madeira, tá, ele já funciona a partir do momento que você coloca, ele não precisa estar ligado em ruas nem nada, você clica nele, tá, começa a nova pesquisa, e eu acho que a primeira pesquisa e a mais importante seja a manufatura, com a manufatura você já libera as esteiras, tá, então eu vou começar a pesquisa, eu vou pagar 83k nessa pesquisa, e ela dura 45 dias, então, começar a pesquisa, aí ó, já iniciei, aqui 45 dias eu vou ter a manufatura e já posso construir as minhas esteiras, tá, e as esteiras transportam material também, vamos lá, mina, agora eu preciso do, de uma serraria, né, para começar a puxar, essa madeira, vou colocar ela aqui assim, ela já começa a puxar a madeira, agora eu preciso clicar aqui em estradas e terminais, agora eu não vou usar um terminal, eu não vou usar um de trem, eu vou usar uma estação de carga, aí essa estação de carga, ela pode ficar no mesmo esquema, na distância que, que fique azul ali, tá, se eu colocar aqui, tá vendo, ele vai liberar para o laboratório também, se eu colocar aqui, então vamos colocar aqui, tá, que aí ele fica a madeira disponível para o laboratório, caso precise para fazer a pesquisa, beleza, por que que eu coloquei de lado, não coloquei assim, porque eu quero que o caminhão pare aqui, e o caminhão ele respeita a rua, tá, então ele não vem simplesmente até aqui, e volta ao contrário, não, ele vai fazer a volta, né, se tiver uma rotatória, ele faz a rotatória para retornar, então eu vou construir aqui agora, uma estradinha, essa estradinha, na verdade eu tinha que colocar o outro terminal, lá na outra ponta, né, terminal de carga lá, porque o caminhão vai ter que descarregar em algum lugar, então é o mesmo esquema, né, subo até lá, eu tenho que entregar madeira aqui, eu vou pôr esse depósito aqui, colocar ele aqui assim, se eu colocar aqui eu vou desconstruir casa, tá vendo ali que o preço aumentou muito, toma cuidado com isso, tá, porque o jogo desaparece com as casas, e você só consegue saber que você está desconstruindo alguma coisa que não deveria, por causa do preço, tá, o preço dele é 21.500, se eu desconstruir essas duas casas é 100k, tá, se eu colocar aqui é 63k, e eu acho que vale a pena eu colocar aqui, que eu fico com esses dois edifícios disponíveis, então eu posso fazer entrega de carvão e entrega de madeira, mas eu não preciso entregar carvão, né, o carvão já está sendo entregue, olha, já está avisando que eu estou entregando carvão demais aqui, beleza, e eu vou colocar esse terminal então aqui, o R gira a construção, tá, vou colocar esse terminal aqui, nessa posição, e aí o caminhão consegue fazer o retorno, beleza, agora vamos construir a rua, né, que vai fazer a interligação entre esses dois, entre esses dois depósitos, para fazer as entregas, dá o snap ali no comecinho da rua, e é caro mesmo, tá, construção de rua, não é fácil não, vou colocar essa rua mais ou menos, como eu falei, a rua não vai na diagonal, tá, vou colocar aqui, aí ela faz uma curva aqui, para cá, sim, tem um espaço aqui, que eu acho que passam a rua, mas eu acho que eu tenho que desconstruir isso aqui, essa seção aqui, essa rampa aqui, nem faz sentido essa rampa aqui, 2K para desconstruir, vamos ver se eu consigo interligar agora, puxando desse snap aqui, tá, aí beleza, aí eu venho até aqui, daqui eu venho para cá, acho que dá para ligar direto, dá, fico direto aqui, perfeito, já temos uma interligação entre os depósitos, só que o que eu preciso agora, eu preciso de uma garagem, independente de onde eu coloco, tanto faz, a garagem é só um concentrador, para você comprar seus veículos, então vou pôr essa garagem aqui, ela não precisa estar ligada em nada, vamos clicar aqui, comprar, aí está vendo, tem os tipos de veículos, tem os veículos de transporte, que é esse que mostra aqui, os cidadãs, está vendo, 10 e 12, e tem esses aqui, esse aqui transporta madeira, esse aqui transporta minério de ferro, e carvão, a gente quer um que transporta madeira, então vou comprar o caminhão de transporte madeira, comprar, e aí mesmo esquema, tá, clico aqui, né, no caminhão, ele vai mostrar os caminhos que ele tem disponível, adiciono uma parada, que é a primeira aqui, vai ser em Southwest, ok, vamos carregar esse caminhão aqui, até o final, full, vou adicionar outra parada, que é lá no depósito de lá, aqui, vou descarregar, esse caminhão, full também, só sai de lá quando descarregar, beleza, está pronto aqui o caminho, só que eu vou colocar aqui, um Save Has, que é para salvar essa rota, não vou alterar o nome, tá, vou deixar assim mesmo, só porque a gente consegue identificar por cor, o jogo muda automaticamente a cor, e vou dar ok, salvou, madeira de Port Washington Northwest, então, esse caminho que ele vai fazer, vai carregar aqui, descarregar lá, e vai ficar indo e voltando, e voltando, é isso que ele vai fazer, beleza, e agora eu vou ligar esse carro, pimba, liguei, olha lá, ele vai vir até aqui, vai pegar a madeira, vai fazer o retorno, lembra que eu falei, e vai ir até lá, para entregar essa madeira, com isso a gente vai estar entregando, os dois recursos que a cidade está precisando, só que o trem, ele está ficando parado ali, porque chegou no limite, chegou no limite aqui, eu não vou ter dinheiro no momento, provavelmente para construir uma nova estação de trem, para entregar aqui embaixo aqui, então o que a gente pode fazer, a gente pode construir um armazém aqui, para suprir essa demanda, esse aqui é o depósito para comprar, é a garagem, esse depósito aqui, é a garagem do trem, é que eles colocaram no lugar errado, eu acho, porque o armazém, ele fica aqui nas estradas, não, desculpa, ele fica aqui na indústria, olha o armazém aqui, ele fica aqui na indústria, então você pode construir um armazém grande, ou você pode construir um armazém pequeno, se você construir o armazém, ele começa a carregar o material, que vem daqui, mas eu acho que, eu não sei se ele vai pegar, sim, é porque não estava, caramba, está pegando muito longe isso aqui, está meio bugado, acho que está meio bugado isso aqui, eu vou colocar esse armazém mais ou menos aqui, perto dessa rua aqui, vou colocar aqui, ele alcança, vou colocar aqui no meio, esse armazém aqui, aí ele começa a armazenar esse carvão, eu clico aqui nele, eu ponho para armazenar carvão, aí agora o trem não fica mais parado aqui, ele começa a armazenar, e o recurso fica disponível, deve ter dado uma desvalorizada, está aqui, vamos ver, vamos ver, não, ele está avisando que está chegando demais, mas não vai desvalorizar, está vendo, ele está mostrando aqui que ele vai valorizar 10 no próximo mês, então no próximo mês o carvão vai ficar 170, então está beleza, começou a entrega de madeira, só que a entrega do caminhão, não sei se vocês perceberam, ela é um pouco lenta, vamos ver aqui como está o nosso orçamento, nós estamos aqui gastando com pesquisa, 20k, está vendo, é a pesquisa que está dando uma paulada no nosso orçamento, então enquanto a pesquisa da manufatura não terminar, o nosso orçamento não vai ficar positivo, deixa eu aumentar a velocidade aqui, mesmo fazendo as entregas ali direitinho, o nosso orçamento não vai ficar positivo, então antes que não dê tempo, eu vou comprar mais um caminhão, 30k, agora não tem jeito, agora eu tenho que esperar o orçamento de novo voltar ao normal, mas está subindo, conforme eu estou fazendo as entregas lá de carvão e madeira, está subindo bem na moralzinha, e aí você vai entregando, vai aumentando o seu orçamento, e você vai crescer, a gente está focando nessa cidade aqui, cancelar aqui, cancelar aqui, a gente está focando nessa cidade, então essa cidade vai começar a crescer, para os lados, eu não sei se deu para vocês verem já, eu não consegui visualizar, mas ela vai crescendo, as ruas vão crescendo automaticamente, e as casas também, conforme as entregas vão sendo feitas, entregou ali a madeira, e aí a cidade vai crescendo, ela está em 217, se você clicar na prefeitura, você começa a ver esse crescimento aqui, ela cresceu dois edifícios, e a população cresceu mais, olha lá, cresceu a rua aqui, deu para ver, a ruazinha crescendo, beleza? Acho que deu para entender, a mecânica básica do jogo, como é que funciona, então o que eu poderia fazer aqui agora, a partir daqui, eu já tenho, comecei a armazenar carvão aqui, então o que eu poderia fazer, eu poderia construir aqui, mais um depósito, esse depósito, ia pegar carvão daqui, ia colocar no caminhão, e a gente conseguiria trazer, para cá com o caminhão, ao invés de trazer com o trem, então o trem, encurtou essa distância de lá até aqui, e daqui para cá, hum, acho que esse carvão aqui, não está disponível para cá, eu acho que eu cometi um erro aqui, acho que esse carvão, não está conseguindo sair daqui, mas é bom, porque aí o excedente, eu consigo entregar aqui, com o caminhão, está vendo aqui, eu já posso construir mais um caminhão, vem aqui, comprar, aí eu pego o caminhãozinho aqui, de 30k, que entrega madeira, comprei, olha a mecânica interessante do jogo, clico aqui no caminhão, em vez de eu fazer a rota de novo, eu simplesmente venho aqui, e escolho a rota de madeira, pimba, pronto, já está tudo configurado, e agora eu ligo o caminhão, olha lá, mesmo esquema, desceu, pegou a madeira, e foi entregar, tá, infelizmente, no início do jogo, você tem que esperar um tempinho, para armazenar dinheiro, mas é aquela velha história, é o que eu falei para vocês, tá, depois que você entende o início do jogo aqui, você faz, por exemplo, esse sistema que eu acabei de criar aqui, e você ignora as outras cidades, no início do jogo, não tem problema, tá, não tem problema você ignorar, a cidade só não vai crescer, tá, não tem problema, já está vendo, meu saldo aqui, já começou a ficar positivo, então você foca numa cidade só, né, angaria aí seu dinheiro, né, acumula dinheiro, e depois já era, meu amigo, depois é exponencial o crescimento das cidades, é só você ir gastando esse dinheiro, que você está acumulando, deixa eu ver aqui, como é que está a pesquisa, ah, já completou, nem vi que tinha completado, a pesquisa da manufatura, então a gente liberou as esteiras, tá, então se você curtiu, né, deixa seu like aí, deixa seu comentário que você achou do jogo, se valer a pena, né, a gente continuar isso aqui como uma série, no próximo episódio, a gente dá uma olhada no sistema de esteiras do jogo, beleza? E é bem interessante também, a gente se vê lá, valeu, falou! E aí E aí E aí E aí Música